Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Sem ninguém atrapar no J-dog O destino caí de açúcar peço do meu cão Oh meu deus Seriamente? Realmente, o meu irmão é tão homo. Meu irmão é tão homo. Eu acho que ele tem problemas médicos. Tipo, mais problemas médicos do que ele já foi diagnóstico? Os mentais? Sério. Os pênis não são para ser tão pequenos. Eu sei se eu já vi o suficiente deles. É provavelmente porque ele é tão feio. Eu ainda gosto de saber. Bem, o outro dia, eu passei em ele e ele estava pelando-me contra as fotos dos meus amigos. Não, não você! Você é o que? Lauren e Lisa? Não, eu não disse assim. Você é maravilhoso! E interessante! Vocês sabem? Eles não te entendem. Olá? Olá? F***! Que-a coisa... São todos assim pessoal hoje em dia deixe-me só ver o que é que se passa aqui em baixo Vamos ver aqui olha Obrigado coach Para não a mais? Você é um verdadeiro profissional Sr. DeSanta, um verdadeiro profissional Ah! Você é um ótimo estudante, agora só solte-a essas paredes Ok, assim? Isto? Sim, solte-a elas, aí você vai E seguem-a, perfeito Ok, acho que estou entendendo Ok Amanda, agora seguem-a Ah, você tem grandes paredes, você sabe disso? Continua... ... Sim, eu posso se acostumar a isto Ah, sério Excelente, sim Agora, desculpe-a suas mãos e as mãos, mas tem muitas pessoas que não fazem isto E tem muitos dialogos aqui que foram gravados Sim, eu posso se acostumar a isto Acho que, só se for do Michael O Michael Deixa eu ver aqui, se passa alguma coisa Vamos investigar um bocadinho mais a casa São uns dois minutos, não é? Acho eu que não deverá ter mais nada, mas... Ela chama o pai, mas eu não sei onde é que está o pai Pai... Pai, já vamos saber onde é que ele está Que este canal não é só mostrar gameplay, nós também mostramos easter eggs Estes dialogos escondidos Como é assim que funciona? O Michael O Michael Aí está o Michael Tem um 9mm semi-automatico, preso contra o seu escudo Ah Olha aqui Só se mantém por aqui, vamos lá Quem vai lá? Ah Como é assim que funciona? Aí está o Michael Exato! Com o nome de Simeon Yeterian Então esse negócio, ele parece legítimo para você? Olha cara, é apenas entre ele e... O que? Você é um idiota? É apenas entre ele e seu filho Não se preocupe, eu e o Mr. Yeterian, vamos trabalhar isso Tudo bem cara, tudo bem? Ok, pare o carro Pegue ele Que lugar? Sim, esse é o lugar, mano Oh Drive into Right through the fucking window E rápido Or eu vou colocar dois rounds na tua escala e fazer isso mesmo Man, você não pode ser real Eu parece uma brincadeira para você Man, f*** minha vida, f*** F*** Vem lá, filho F*** 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 Franklin O que você está fazendo? Mr. Samuel Não é exatamente como se parece Eu sempre tramo grande para um trabalho bem feito F*** 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 Don't make me have to come back here He h... Oh oh então dá-me o teu carro já. Vamos lá dá-me aí o teu carro. Temos ali uns Strangers. Strangers and Freaks já ali. Vamos já aproveitar. Calma aí. E aí estava aqui alguém comigo e nem tinha reparado. Os pessoal que entram no meu carro não estou a perceber. Estão abusar de caras. Vamos lá ver então o que se passa aqui. Esta? Interaction menu. Eu não sei quem é que é que... Venha aqui. Eu vou te mostrar algo. Eu vou te mostrar algo de bom. Eu estive ao lado do bloco e confia-me. Este é um bom bloco. Interaction menu. Ah estou com a cara. Isso deveria ser interessante. Você está olhando para o Kikak? Você tem que ir para o Kikak. Você tem que ir para o Kikak. Ei. Ei. Por que não alguém vire aqui para mostrar uma garota um bom tempo? É um grande mundo. Eu não estou a fazer nada. Calma aí. Eu só quero ver o que se passa ali. Calma aí. Eu não sei porque é mas acho que isto bugou pessoal. Espera aí. Deixa-me ir para uma zona... Ah. Ok. Pronto. Está tudo. Holding down. Mas isto não tem holding down. Family. Family. Ok. Eu quero ver como é que... Eu quero ver como é que... Eu quero ver como é que... Ei. Já estão a pegar em armas. Calma aí. Calma aí. Ei. A sério meu. Vai todo. Mas o que é. Andamos a brincar ou o que é. Não vou morrer pessoal. Já estou a tempo. E é que eu não tenho armas. Eu só queria fazer aquele... Strangers and Freaks meu. Ei lá para os animais. Eu nem sequer tenho armas. Mas... Oh não. As pessoas estão a ser tão agressivas comigo. Porquê? É mais vale mas é voltarmos para casa. Porque... Não é. Vai toda a frente. Já agora estou a ser perseguido. Oh. Não tinha... Tinha armas? Afinal tenho. Ah. Se soubesse. Oh. Não importa. O que vais fazer é. É a sério. Vamos ali ao corte. Porque vão expor aqui a nossa personagem parecida connosco. Para é. Bem. Vocês têm que sair daqui pessoal. Tirar ali rápido antes que ele me veja. Você pode parar de se preocupar sobre o colesterol. E seguir com a intensidade de nossas doenças. Oh. 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 Vamos lá ver se isto está a funcionar. Eu acho que não. Mas... Whatever. Ah tá. Olha para cá se sabe pessoal. Ok. Não. Você está bem. Parece maravilhoso. Eu prometo. Olha. Cheat sangue ali cheio de buracos de bala. Na próxima vez você tem que me dizer o que aconteceu dentro da sala de bordo. Ok. Eu vou pegar a minha assistente para preparar um ar-de-dry na próxima semana. Eu vejo-vos em breve. Adele mesmo? Ah é sério? Bem. Olá. Vocês gostam de alguém que conhece o que querem. Eu gosto Daniel. Olho, meu Deus. Adiante gerenciar as pessoas. O que é que tem aqui mais? Fui gastadinho a ir, sou animal de merda, meu. Não, meu. Não. Isso faz mal, meu. Cabelo assim... Era só para desbloquear, meu. Não era para cagar duas vezes. Ah, corta-me isso tudo. Uma tesoura vai rapar aquilo tipo gilete, pessoal. Não brinca. Ah, está feito. Isso foi divertido. Vejo-te em volta. Vamos lá! É assim. E esta a pegar? A pegar que nem o mimo. É, sobe. Uh, isto aqui é um carro. Vira bem, anda bem. Não é como o outro Ford Mustang, mas... Pelo menos anda bem. Pelo menos isso, pessoal. Vamos ver se por aqui dá? Não não. Por aqui não dá, meu. Ahhhhh Não dá mesmo Mas foda o carro toda a outra vez Consegui entalar o carro de forma que... Ah sério meu Isto é do carasso Vamos lá ver se fazendo assim Aquele troco de GTA 4 Se funcionar Não, não funciona Não, esqueçam isso Estás ai a tripar mas Um jade me mata Olha Calma contigo E o que? E o que? E o que? Uuuuuh Eu acho que é o mesmo Nem sei Se é que é a cabaleia É É, deve ser o mesmo O que? 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 Tudo bem Como é que ali o Stranger continua a aparecer ali? Não estou mal a perceber Está bugado pessoal Desculpem não estar a agredir assim a pessoa Isso é mais no sentido de De desbugar isto Não, nunca no sentido de agredir Estou bem que aquele fica ali na mesma Não sei se era suposto nós irmos com esta personagem ou não Talhar é ir com outra personagem Mas óbvio fica bem Vamos só testar Nada que eu faço aqui no GTA É não levar a sério Nada mesmo pessoal Porque o GTA não é para levar a sério Até Red Dead Redemption leva-se mais a sério do que aqui propriamente no GTA Aqui no GTA é mesmo para esbardalhar É só para fazer merda Mais nada Estamos a chegar a casa Os pormenores engraçados que O Red Dead tem é por exemplo Se vocês cortam o cabelo ou a barba Ela volta a crescer Ai meu Deus Só que é um bocado chato Ai a sério mas já sabia Sabia Parece que morre aqui Isto é o suficiente para uma pessoa morrer Lá está isso é um bocado chato Vamos lá trazer a moto para aqui O que é um Pocais? Então, o que eu entrei? É um bocado chato O que eu... Não sei o que eu estou acontecendo Uma inscrito Eu não vou contar o que é um bocado chato Eu só vou trabalhar Que eu estou fazendo Eu estou fazendo Você é tão f***ing doctador! Por que a f*** não? Ele não está ficando na noite, ele é um bumbum! Eu não sei mesmo por que você está com ele, ele é um bumbum! Eu não sei se você está com ele, ele é um bumbum! Você está com isso, então você quer que você seja com ele? Eu vou chamar seu pai e vocês vão fazer sua beltada! F*** que duração... Falei, irmão. O que eu posso fazer para você? Eu só vim aqui para ver se tem algo que eu posso ajudar com você. Eu vejo que você está fazendo bem para você. Olha, eu estou retiado. Você não é um grande jovem para os pés, os eslipos e se olhando para o sol? Você sabe, eu estive em este jogo por muitos anos. E eu saí de sair vivo. Isso me faz a idade certa. Você parece um bom filho. Mas, se você quiser o meu advogado, dê a pés. Você trabalha muito, escrava todo o que você ama. Acorda, rouba, matava indiscriminadamente. E talvez, talvez, se você for sorte, você se torna um gangster de 3 bit. É pés. Vá para o colégio. E aí você vai arrepender as pessoas e vai pagar por isso. Isso se chama capitalismo. É, ele não disse mentira nenhuma, pessoal. O que você viu no outro dia, era um cara lidando com pestes. Eu acho que nunca vi a mim como uma peste. Bem, na leitura de hoje é tudo sobre humildade. Amanhã vamos tentar um montagem de treinamento. Um treinamento? O que? Nada. Eu só me perdia em uma fantasia de filmes 80. Sim, eu posso ver que você passou muito tempo aqui. Muito quanto eu posso. Então é por isso que você está aqui em Vinewood, certo? Talvez eu estou aqui porque eu sou um idiota. Quem pensa que os árbitros importados são um bom substituto para não saber realmente o que você está fazendo nessa terra. Jesus, cara. Você é um bom tempo, você sabe isso? Eu vou te dizer o que. O menos o que eu posso fazer é comprar-te aquela cerveja. Há um bar que eu gosto. Não está muito longe daqui. Vamos lá. Tudo bem, cara. Estou seguindo-te. Estamos levando a minha esposa. Mas é fixe. É muito fixe a história. É mesmo engraçado. Pai! Caramba! Estou em nosso voo indo para a carreira Oeste. Está... Está perdido. O que? O ônibus foi roubado? Estava tentando vender. Eu sei que você não queria vender, mas eu preciso dinheiro. E eles não querem comprar. Eles só querem levar. Estou escondendo na cabeça. Você está louco! Ok, estou vindo. Para o meu voo. Ok, então. Change de plano. Meu garoto garoto está em problemas. Ei, eu vou te ajudar. Os homens depois vão-se começar a dar. Lecola número 1. Não nunca tenha filhos. Ei, cara. Olha. Se eu tivesse filhos. Eu não acho que nenhum problema de parentes. Vai surgir sobre quem tem privilégios de voo. E quem não tem. Mãe. 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 Não sei o que você era? Sobre o meu voo? Sim, eu sou. Mas você sempre pode comprar outro voo. Não sei o que está a contar. Mano, você sempre pode ter crédito por um. Mas você veio re-poet? Não, obrigado. Tudo bem, homens. Eu não sou o seu homens. Eu sou alguém que você quer impressar. Realmente. Mano, eu pensei que você estava retiro. Por que eu quero impressar algum slip-a-wan? É. Mas começa a ficar muito bem interessante pessoal. Eu tenho que ver se consigo para as legendas em português. Há uma malta que... Aí está. Vê se consigo para isto a legendas em português. Porque eu sei que há uma malta que não está muito bem à vontade com as legendas em inglês. Porque isto... O diálogo está demais. Antes de chegarmos perto... Você é o português. Mais como a falta de tráfego. Você vai ficar bem. Se tudo acontece, eu tenho um pedaço de uma garrafa. Oh, sim, homem. Tudo bem. Tudo bem. Então, você pensou de tudo, certo? Bem, você disse que você queria aprender a mesma maneira de fazer isso. É bom, cara. Eu não estou com cuidado. Não, eu não estou com cuidado. Que cuidado. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Esses são jovens depois deles. Estão juntos a manter um peneu. Ei, o que estamos a fazer? Eu vou lutar-te perto e você vai lutar com essa coisa. Ok, oh f***. F***, vamos fazer isso. Ok, eu tenho um pedaço na garrafa. Se eles te dão f***, eu vou lutar. Tudo menos cool, cara. Você luta-me com uma mão e tenta-me com a outra. Acho que eu só preciso de saltar. É isso. F***! 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 Vamos, garrafa. F***! 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 Você tem quatro linhas para jogar o cara. Se você derrubou meu garrafo ou meu voo, são piratas, sabe isso? F***! Acredito pelo caroGebra! F*** te aborde-me! Eu não estou dizendo que te machucou agora! Eu não estou tentando matá-me,ậtareces! Ai meu Deus... tem um pescura medí-lo melhor! No variante busco, cara! Mas vamos lá, vamos lá! Qualquer dúvidas nós conseguimos matar o filho da mãe amigo? A sério não? Sai da frente ao animal Lá Só por causa das chienas A super manda abrir Ai a sério Com os botes Se deixas chatos são não chatos É o meu bot Os botes estão em um f****** Sim, bem, nós os vamos encontrar Temos um plano? Claro Uma vez que nos chegar a perto Você é o importante É mais como a caixa de tráfico Você vai ficar bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos Vá 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 Mas eu estava a fazer reload e disse que era ativar a camera Eu te vejo mais rápido que eu puder Tudo bem, Timmy, ele está vindo Você vai, Capitão O que o diabo está acontecendo com você, garoto? Não me desculpe, você garoto Você melhor esperar que você ainda tenha medo Ah, garoto Caraca 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 Vamos, garoto Ei, isso é a última coisa Caraca Me lembre-me de não vir a você para preparar aquele carro Caraca 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 Eu não vou mentir, isso foi uma chamada muito ruim de julgamento de julgamento, mas eu quase morri, e tudo que tu me dizes é esse barco! Não, não é isso, tudo que fazemos é gritarmos nos outros. Não é por que eu não consigo conseguir um trabalho. É tudo a tua culpa! Ou, se eu não me engano, é tudo a tua culpa? Eu... Eu não me engano, eu não me engano por venderem o meu barco a alguns gangbangers? Eu sei que isso é engraçado quando você colocou isso assim, mas tudo que você faz é me enganar ou me enganar. Olha, eu amo você, Jimmy, mas você é um diabo. E agora, com o meu barco desaparecendo pelo horizonte, é tudo que eu posso ver. Franklin, me engano, me engano, me engano, me engano e me engano, depois de arrumar essa coisa. Eu quero ir para o caminho em paz. Oh, ótimo! Me engano com o Home Invader. Eu vou fazer isso, garoto. Sem problema. Pai? Certo! Certo? Certo? Certo! Ei, Franklin, pode me chamar de carro? Claro que é, cara. Ei, eu preciso de carro de carro de pronto que você possa enviar uma. O que você está fazendo? Los Santos Customs, no aeroporto. Ok? Obrigado. Obrigado. Ei, então você, ah, do mux de carro? Não mais. Não, eu não. Antes, eu quero dizer, cara. Não, não realmente. É verdade? Essa pequena coisa fica em seu quarto todo dia, e eu não tenho muitas outras pessoas para ir. Você sabe? Eu gosto de olhar para ela. Olhar? Sim. Você sabe, eu venho para a marina, sento na ponta, põe-me uma bebida e vejo ela. Jacquelin. Ou talvez você precisa fazer alguma outra coisa para o seu tempo. Dorme outros sonhos, cara. Sim, claro. Tudo bem. Gostei demais, pessoal. Aqui o Franklin é a pessoa menos perturbada de todos, vamos ver. Ok, é um bandido, sem dúvida, mas pelo menos todos os bandidos é o único que tem mais juízo. Sim, eu tenho isso. Ok. Oh, eu vou vir à frente. Venha fora e caminhe por aí. É tudo bem, eu vou só subir. Olha, cara, eu vou ter o carro fixo, cara. E deixei o banco de casa na sua casa, junto com esse cara. Isso não é bom, cara. Você vai pegar a sua cabeça, certo? Ok. Isso está bem, claro. Hoje tem que ser um bocadinho diferente. Até há... Já não sabes. Nós estamos a jogar no modo história. Sim. Vamos lá, cara. Depois passamos para o online. Porque o online vai ser muito interessante. Mas por meio... Cada passo... Um passo cada vez. Vamos apresentar aqui a história toda. Porque muita gente compra GTA e nem sequer jogou um modo história. Eu acho que é... É um desperdício. Mas sim, meu menino. GTA. Depois vamos trazer Ice e coisas de género. Isso é que vai ser top. Eu sei. Foi um... Os Lofts Customs. E acho que vai ser o... O novo apodito que vai ser... Já está. O novo apodito que vai ser do GTA V. Vai ser para a PlayStation 5 e Xbox. Vão ter... Ah... Isto está. Vão ter algumas... Alguns Customs carros exclusivos para essas conselhas. Não vão sair para PC por isso. Devido a esse upgrade de Next Gen. Vai-se pagar bem. É isso mesmo, olha. E o que é? Vocês querem entrar na Zeiss? Isso aqui era top. Querem fazer uma Zeiss? No GTA Online. Ei, eu adorava Zeiss. No GTA Online. É uma cena incrível. Mas temos que estar a 4. Um tomate. É assim feito. Vocês tiverem uns tomates um sítio e podemos fazer esse. Se vocês tiverem uns tomates um sítio e podemos fazer esse. Se vocês tiverem uns tomates um sítio e podemos fazer esse. E o Papo é todo tipo... Ele está lá para falar com vocês. O Papo fez mais do que falar. O que ele faz? Olha cara. Se ele não te dizer... Eu não vou te dizer. Mas eu perdi o meu trabalho. E eu pensei que talvez ele poderia me ajudar a encontrar um novo. Cara... O meu pai está retiro. Como... Como... Seu única habilidade é assistir TV. E a bebida de dia de dia. Mano... Olha... Eu não sei, homem. Ele parece bem para mim. Você salvou minha sítio. Ah não, homem. Bem... Talvez nós estamos bem juntos, sabe? Talvez nós podemos fazer uma coisa feita. Não podemos fazer 7. O que é isso? O que é isso? Se ele mantém ele fora da casa, isso é legal para mim. Sim... Bem, vamos ver. Olha... Estou desculpa que o meu pai perdeu o seu trabalho. Se eu tenho... Bem acabamos de faltar. Não é? Eu estou em planejamento. Uau... Mano... Eu não tenho que fazer isso. Eu cheguei a fazer ice na altura. A jogar a 30 e a 40 fps. Que era o que dava. Na altura conseguiu jogar. Eu não consegui um trabalho. Eu adorava aquilo da cena das ice. E era fixe trazer aqui... No momento agora que está aqui a bombar no computador. Eu não consegui um trabalho. Eu nunca tive um trabalho. Parece que trabalho. Estava a ver o que é que o Jimmy tem para dizer. O que é que o Jimmy tem para dizer? Ei... Você jogou direito para slaughter? Não. Os GTA 5, meu Deus. Terceiro 6, meu Deus. Então está há mais de 10 anos no mercado. Mas pronto. As que melhorem. A história é porreira. Se não é por aí. Acho muito difícil. Tipo... Escreverem melhor. Mas é possível. É possível. Mas é muito difícil. Mas é muito difícil. Eu penso nisso, homem. Até a próxima. Tchau. ...a pedir cantos meu, não são horas para estar a pedir cantos meu deus que eu nem sei que música que ia de cantar agora deixa eu ver lembrou-se, não disse nada a live toda, resgata o modo de canto Life Invader, Life Invader é tipo o instagram daqui do GTA deixa eu ver uma música, pera aí, pera aí, deixa eu ver se tiver aqui a dar alguma coisa na rádio Ah, fixe para ti, vou ligar para o Jimmy Para todo Jimmy Yo man O que vai dar Franklin O que é? O que é? O que é? Sim, hum, Trill, Trill homie Como é o seu dia? Sim, hum, bem, eu acho, eu acho que ele deveria estar, certo? Ei, pode ser uns os patinhos Não estou a lembrar da música do Bitinho Não estou a lembrar da música do Bitinho Não estou a lembrar da música do Bitinho Não tem nenhum glamour como você está pensando Está móvel? Está aqui a prova É Mas para que vai agora? Ih, vejo o bardalho-me todo, meu, salve-se lá Deus porquê Ai, eu tive infância Só não me lembro da música do Bitinho, meu Lembro-me dos desenhos animados Agora não me estou a recordar da música Deem-me aí um bocado da letra Só um bocadinho da letra Ai, como é que é? Fua, aquele lembro da imagem O que é que foi? O simbião Olha, você foi como um sonho para mim Employee of the month Isso não significa nada para você E o cara tinha uma arma na minha cabeça Sem lojalidade, sem integridade Você deveria ter tomado a arma Meu negócio, meu negócio totalmente legítimo Você é f***, meu garoto F*** É lá, isso é assim que se fala Está na hora da cami... Ai, não Ai, como é que é? Tem que ver, tem que ver pessoal Porque eu não me estou a recordar Outra vez, já está aqui Outra vez, já está aqui Afinal, ok Tem que ser com esta personagem O que é que você se olha? E o que é que você? Eu quero dizer, eu desci Comentem Sim, o que é que JB, olha JB vai perder tudo Ele vai perder a casa O negócio, tudo E você, seu cusinho Você disse que vai ajudar Ele não é meu cusinho Se você viram no início do streaming E as panquei completamente Se você viram no início do streaming E as panquei completamente Se calma, desculpa Não estou a lembrar da música do Beatinha Mas fico-te a beber a essa Mas já cantei os patinhos Ei, olha, vamos fazer isso rápido Eu tenho uma coisa a fazer Vem o capacete Isto é um bom pronóstico Vamos esperar, vou meter o capacete De uma maneira que mete o sinto Oh, cara Como eu me derrubo para isto? Nós dois sabemos que você sempre tem sido saudável Em mim? F***, Franklin Clinton F***, você deve estar alto ou algo Ei! Eu te disse Eu não faço aquela coisa não Eu quero dizer Eu bebi-doze agora e de novo Só para o sabor Mas eu estou fazendo bem Mas o que você diz O que você diz, garoto Vamos lá Vamos já a capacete pessoal Que capacete está a jeito Claro Crick it Olha Porque eu arranquei um bocado, meu Peraí Peraí A sério Eu só arranquei um bocado Nem estava a ver se ela já tinha entrado Ai, a sério, meu Anda lá Mete o capacete, Franklin Já tem um diferente Truxos no depoço de Davis Em Pound Oh, cara Eu não tenho que ser dragada nisso Nós dois sabemos que você sempre tem sido saudável Em mim? F***, Franklin Clinton F***, você não tem que ser assustado Eu te disse Eu não faço aquela coisa não Eu quero dizer Eu bebi-doze agora e de novo Só para o sabor Mas estou fazendo bem Você não está agora O que você diz, garoto Vem aí Minha Nossa Senhora Não Entra direito 29, vem aqui Este é o Dispatch Temos um carro abandonado em San Andreas Avenue Peraí Já não lembro como é que se usava isto Peraí Peraí Não é assim 10,9 Vem de novo? Eu não consegui É a Tonya Bull E o meu garoto Franklin Ficamos para o JB Ah, compreendo isso Oi, Tonya O carro é o Junker Estou lá por dias Estou lá por dias Oh, cara Um bocado Esta deve ser fácil Traditional É boa Não é fácil O João Ele tem ganho Suga Se em que ouve Não tenho ganho Suga Boca essa caixa Você sabe que vou fazer É certo para você Não sei o que estou dizendo Isso é o que estou dizendo Peraí Peraí Que bagulho Isto é um canal familiar Oh, Tania Oh, Tonya Deixei-me passar Deixei-me passar Oh yeah! Anda aqui patinhas e a gata está por trás do botátil a olhar para mim muito seriamente É? A ser aquela ali. Chega-te para a frente Tem que passar. Então a gata vai movar o rato. E agora tem que montar. É sim! Ei! Isso não foi como eu vi o meu dia. Está bom! Cheio de gás aqui a passar vermelhos. Eu me lembro de você antes que você nunca queria ficar em casa. Por que a polícia não faz nada quando nós passámos os vermelhos? Não faz nada. Nunca fez nem um GTA. O único jogo que eu vi que eles faziam ali era o Driver e o The Getaway Foram os únicos jogos que eu vi que a polícia agia se nós passássemos os vermelhos ou passássemos pelas faixas Corrijam-me se eu estiver errado pessoal. Corrijam! Corrijam! Mas, tenho quase certeza que foram esses dois jogos! Vamo lá. Está feito! Ok. Fazemos as desfixas onde eles têm as áreas marcadas. Eles se tornam realmente frio quando não nos deixamos no lugar certo. Tá bem. Está aqui direito. Vamo lá. Drop. Eu vejo-te no bloco. Qualquer coisa que você precisa, você me olhe. Vamo lá. Ah! Iiii. Iiii. O que é que está a passar? Oh pá! Iiá! A barreira ia ser exagerada. Mas, para acaso, o The Getaway... Ah! Não sei se vocês alguma vez jogaram o The Getaway, mas achei que o jogo estava brilhante para a altura. Mano, você quer fazer algum dinheiro? Pegue um carro que é mais grande e seja o nosso carro! Está salvo! Obrigado por lidar com esses punks! A polícia não faz nada aqui! Mas sim, quando ainda é demasiado realista acaba por estragar um bocado o jogo. Geralmente costuma acontecer isso, não quer dizer que seja em todos os casos. O Getaway tinha o seu modo realismo, mas o seu modo realista até tinha a sua piada e era fixe o jogo na altura. Embora também tinha cenas que eram um bocado estúpidas. Mas pronto, é o que é. Por isso, maltem, vou pedir só 5 minutos para entrar em pausa e depois voltamos aqui cheios de vida para continuar a nossa aventura. Fiquem aí, não saiam daqui que estamos cheios de vida! Até já! Tchau! 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 Tchau!